Pedem-nos para multiplicar e simplificar a expressão x² menos a raiz quadrada de 6, menos a raiz quadrada de 6, vezes x² mais a raiz quadrada de 2. O que temos são dois binómios, duas expressões com dois termos que queremos multiplicar. Há múltiplas formas de fazê-lo. Vou mostrar-vos a forma mais intuitiva de fazê-lo. E depois, mostro-vos uma outra forma, muito utilizada em aulas de álgebra. Que pode ser mais rápida, mas que requer alguma capacidade de memorização. Vou mostrar-vos a forma intuitiva primeiro. Se tivermos qualquer coisa, vamos supor que temos a vezes x mais y. Sabemos, de acordo com a propriedade distributiva, que isto é igual a ax mais ay. Por isso, podemos fazer o mesmo aqui. Se a for x², se for esta expressão toda, x² menos a raiz quadrada de 6, e se assumirem que x mais y é igual a isto aqui, podem usar a propriedade distributiva. Deixem-me fazer isto desta forma. Podem usar a propriedade distributiva deste binómio por este termo e por este termo. Vamos fazer isso. Ficamos com x² menos a raiz quadrada de 6, vezes este termo. Vou escrever amarelo. Vezes x². E depois, temos mais isto outra vez. Estamos apenas a distribuir, como diz a propriedade. Às vezes, não é muito intuitivo quando a expressão é muito grande. Mas devem olhar para ela como sendo apenas um único fator. E distribuem-na como nesta expressão. Então, temos x² menos a raiz quadrada de 6, vezes a raiz quadrada de 2. Agora, podemos aplicar novamente a propriedade distributiva, mas o que vamos fazer é distribuir este x² por cada um destes termos. E depois, distribuímos a raiz quadrada de 2 por cada um destes termos. É exatamente o mesmo que aqui. Só tem de imaginá-lo escrito desta forma. x mais y, vezes a. Continua a ser ax, mais ay. Isto foi só para verem o padrão e perceberem que aqui se passa exatamente a mesma coisa. Em relação a isto aqui, só estamos a trocar a ordem da multiplicação. Podem fazê-lo com uma propriedade distributiva a partir da direita. Se fizerem isto, obtêm x² vezes x², que é x⁴, que é isto vezes isto. E depois, menos x² vezes a raiz quadrada de 6. Menos x² vezes a raiz quadrada de 6. E aqui temos a raiz quadrada de 2 vezes x². Menos a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 6. Temos aqui um sinal negativo. Se tirarmos a raiz quadrada de 2, deixem-me fazer isto aqui de lado, a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 6. Sabemos pela simplificação de radicais que isto é exatamente a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes 6, ou seja, a raiz quadrada de 12. A raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 6. Temos um sinal negativo aqui, por isso ficamos com menos a raiz quadrada de 12. Vamos ver se é possível simplificar isto. Vamos ver, temos um x à quarta e aqui, dependendo de como queremos resolver, podemos dizer que temos dois termos do segundo grau. Temos qualquer coisa vezes x² e temos outra coisa vezes x². Se quisermos, podemos simplificar estes dois termos aqui. Temos a raiz quadrada de 2 vezes x². E podemos subtrair a raiz quadrada de 6 vezes x². Então, podemos ver isto como a raiz quadrada de 2 menos a raiz quadrada de 6 vezes x². E depois, a raiz quadrada de 12. É possível simplificá-la, porque 12 é o mesmo que 3 vezes 4. Depois, a raiz quadrada de 12 é igual à raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é 2, e por isso a raiz quadrada de 12 é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 3. O que nos permite escrever menos 2 vezes a raiz quadrada de 3 em vez da raiz quadrada de 12. E aqui temos de somar o x à quarta. Conseguem ver que, se distribuírem este x², obtêm este termo, menos x² vezes a raiz quadrada de 6. E distribuírem por este termo, obtêm este. Podem discutir qual das duas formas é mais simples. Desta forma, utilizei duas vezes a propriedade distributiva. Nada de novo nem de muito interessante. Mas, em algumas aulas, podem ver uma forma de resolução chamada PFDU. Primeiro, fora, dentro e último. Acho que já viram isto noutros vídeos. Não sou grande fã deste processo, porque pode ser uma forma de memorizar o processo sem o estarem a compreender. Isto aqui é basicamente senso comum. É apenas a propriedade distributiva. Mas, de certa forma, é só uma maneira de garantir que estão a multiplicar tudo por tudo, quando se trata de multiplicar dois binómios um pelo outro. O que PFDU quer dizer é... Primeiro multiplicam-se os primeiros termos. Então, x² vezes x² é igual a x à quarta. Depois, multiplicam-se os que estão de fora, nos extremos. Vou fazer isto a verde. Os que estão de fora são o x² e a raiz ao quadrado de 2. x² vezes a raiz quadrada de 2. Ambos positivos. E a raiz quadrada de 2 vezes x². Depois, multiplicamos os termos de dentro. Acho que conseguem perceber porquê que não gosto muito disto. Porque, na realidade, não sabemos bem o que estamos a fazer. Estamos apenas a aplicar um algoritmo. Estamos a multiplicar os termos de dentro. Será menos a raiz quadrada de 6 vezes x². E, depois, multiplicamos os últimos termos. Menos a raiz quadrada de 6 vezes a raiz quadrada de 2, que é igual a menos a raiz quadrada de 12. Que também podemos simplificar como nesta expressão aqui. Não há nenhum mal em usar isto. Quanto mais não seja para saberem a origem do PFDU. Não é mais do que usar a propriedade distributiva duas vezes. Mas, para que a raiz quadrada de 10. Que também podemos ver o produto muito maior. Mas, a raiz quadrada de 10. Mas, à raiz quadrada de 10. Que também pode ser a propriedade distributiva duas vezes a raiz quadrada de 10. Obrigado.